Vafanculo Vafanculo Vafanculo? Vafanculo, o que quer dizer? Ah, eu imagino mais ou menos Vafanculo Tem outras coisas também, eles xingam até os santos lá, xingam Deus também, né? Ah, tem a porcodio, diocane É palavrão de blasfêmia, não é palavrão, é blasfêmia, cara Aí eu não gosto muito Esse Vafanculo é bom Vafanculo é bom, cara, Vafanculo